A parceria com o Portal Comunicação em Palca, Devaneios Loucos, deu certo. Estamos hoje aqui para fazer a cobertura da oficina Menestréis, onde vamos falar um pouco da peça Racia Noturnos. E eu vou ao encontro de Marlon, que é o nosso parceiro, o Devaneios Loucos. E aí, então, galera, hoje a gente vai fazer a cobertura, não é, Marlon, do espetáculo? Na verdade, é um ensaio geral, não é, Marlon? Marlon, que vai entrevistar o diretor, Deto Montenegro, que vai aí obter as informações referente à estreia do espetáculo, aos livros, qual é o conceito da peça Noturno e da oficina também, né, que está aí há 24 anos no mercado e é sucesso do espetáculo. Encontro você por lá, beleza? Beleza, tá, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô aqui com o Ray Macedo, que é um dos integrantes, um dos menestrés da peça Noturno, que vai estrear. Tudo bem, Ray? Tudo bem. Primeiramente, é um prazer você estar me recebendo aqui para falar um pouquinho desse espetáculo que já está aí há quase 13 anos, né, mais de 13 anos no mercado. Iniciou em 91, né, quando o Monte Negro veio a São Paulo e aí, em 2003, foi adaptado por Deto Montenegro para cadeirantes, assim, não é isso? Para conversar nosso, iniciar nosso bate-papo, Ray, eu queria que você falasse um pouco como surgiu a ideia, né, porque o Menestrés é uma peça que já existe, ano após ano forma grupos com pessoas diferentes, né, é uma oportunidade aí para cadeirantes e pessoas que têm deficiência visual ou visão baixa. Como é que surgiu a ideia para você ser membro dos Menestrés e da Cia Noturno? Uma vez, o Balandando não atende, né, aquelas peruas que carregam pessoas com deficiência, né, e eu vi um anúncio lá, que tinha uma oficina dos Menestrés que dava curso para pessoas cadeirantes, e aí fiquei com aquilo na ideia, né, e passou uns dois meses para frente, eu vi que era um anúncio bem para frente, e um dia antes eu acordei com esse pensamento e falei, até amanhã que tem um teste lá para fazer o teatro na oficina dos Menestrés e vou fazer um teste lá. E aí eu vim, né, conhecer, e aí eu, no primeiro dia, já me tomei muito bem com a galera, gostei mesmo, e aí comecei a fazer o curso, né, e é onde todas as pessoas vinha ali, vinha, se gostasse, ficava, e quem não gostava, podia... E você se apaixonou? E aí eu me apaixonei, e aí a terceira peça que eu tô... a quarta peça agora é o Noturno, né, que eu participo, eu participo do Budimora de São Paulo, do Mansão de Miss Jane, e do Aldeia dos Menestres, do Benestres. E agora tem o Noturno Mix, né, porque já existiu o Noturno Cadeirante há quase 13 anos, né, a peça Noturno mesmo, ela existe há 22, né, e o Cadeirante 13, e agora é a primeira versão do Noturno Mix. Então é um desafio muito bom pra gente, assim, porque o Noturno Cadeirante, a maioria do pessoal já conhece, sabe, porque é uma peça muito boa, muito interessante. Com certeza. E essa versão Mix com deficiente visual, ninguém nunca fez, então, assim, é uma experiência nova pra gente, e principalmente pro Leto, né, que é o diretor, né, então é um desafio muito grande pra ele. E como é a entrosação entre os Menestres, os integrantes da peça? O clima, nos bastidores, hoje será o ensaio geral, mas você já vem fazendo alguns ensaios, claro, não com toda a turma, como é o entrosamento entre vocês? É muito legal, muito bacana, assim, a gente se torna uma família, né, então a cada ano que a gente participa, é um entrosamento muito bom, é uma família, a gente fala assim, o Menestres não é só fazer a peça, mas assim, o treinamento, né, porque a gente fala que é um treinamento, e aí o resultado do treinamento vem a peça noturna, então assim, se torna uma família durante esses meses. E qual a expectativa hoje, em contratar, rever todo mundo, ensaio geral, a próxima a estreia do espetáculo, que será no dia 4 de dezembro? Ó, hoje é o dia que o friozinho bate, então é o dia que o nervoso vem, entendeu? É o que eu falo, a geral, é pior do que você fazer o espetáculo, o nervosismo vem maior, entendeu? Porque assim, é a hora de você acertar para ir para o espetáculo, que tem, então, bate aquele frio mesmo na barriga, né, porque também, se não tivesse o frio na barriga, não teria graça fazer, fazer teatro, então, se não haver esse clima mesmo, de tensão, de frio na barriga, eu acho que não teria, não teria prazer fazer. Eu acho que o charme é isso. Do teatro é isso, né, a expectativa, que já começa no ensaio geral mesmo. Exatamente, eu também concordo com isso. Eu falo para todo mundo, se você não tiver o frio na barriga, a expectativa de fazer, o medo ali, de errar, ensaiam, nem vá para a peça, porque isso que é o mais importante, é ali os ensaios mesmo. O teatro hoje, os ministrais, a peça noturno, tem bancada para mais de 300 pessoas, então, é um número considerável, isso, em quase, mais de cinco apresentações. Como é que você, é, reflete tudo isso na sua vida, você ser fonte de inspiração, e me fale um pouquinho, também pegando o viés, um pouquinho do seu personagem. É, o fato da inspiração, assim, quando a gente está ali, né, se expondo para a galera, então, assim, quem vai assistir, porque vai muita gente também, com algum tipo de deficiência, né, então, assim, a gente acaba sendo uma inspiração para eles também. Com certeza. É, e é muito importante, então, o que é a gente ali, a gente está espelho para eles, então, acaba sendo inspiração para quem está ali também, entendeu, para a galera que vai assistir, então, muita gente que vai assistir no ano seguinte, acaba participando da peça, acaba influenciando, para os próximos anos. Gerando desejo de também atuar. Também atuar. Sai do telespectador para o atuante como ator. A maioria deles sai e faz isso, né? E o seu papel, Rai, na peça? O meu papel, o papel do, é um cara que está no trânsito, né, e ele rola um xaveco no farol do trânsito, então, na correria. Tudo a ver com a matéria, com a entrevista. É bem interessante, é o que está acontecendo aqui hoje, os caras buzinando ali atrás, só faltou uma mulher para você xavecar aqui, Só faltou só a mulher. Para incorporar o personagem. É interessante, assim, o personagem, assim, e é um, é uma parte bem importante da peça, que é a segunda cena da peça, né? E é bem... E os menestrais têm isso, né? A intenção mesmo dos menestrais e o noturno é falar do cotidiano da cidade, de São Paulo, né? Isso. coisas corriqueiras, como você está no volante, no trânsito e está sendo incomodado, ou coisas inusitadas que acontecem na Paulista, no centro, em qualquer ponto que tenha movimento na capital de São Paulo. Bacana. A intenção da peça é falar da noite de São Paulo, Da correria, não só da noite, mas da correria de São Paulo. Do dia a dia mesmo do paulistano que acontece, que é muita coisa, é um mix mesmo, né? É um mix, com certeza. Lembrando que é a primeira vez também que a gente vai no teatro, ele não conhece o teatro, porque a gente passou, esse ano a gente estava sem teatro para ensaiar, então a gente saiu de uma sala na galeria Olíndio, né? E agora, hoje é o primeiro dia que a gente vai conhecer o teatro. Então está aquela expectativa também para conhecer o teatro, saber como que é o palco, o tamanho de palco, o espaço. Então hoje é um dia que a gente vai ficar bem perdido no ensaio. No espaço físico para se encontrar. Porque assim você tem, você vai marcando referência, né? Com certeza. No palco. marcando espaço. Espaço. E hoje é assim, é o dia para a gente marcar essa referência, entendeu? Então porque a gente faz a maioria da peça no escuro, né? Com certeza. Então todas é... É com muitos jogos, né? Com muito... É muita parte no escuro. Então a gente tem que correr atrás de espaço, de marcar detalhe, para a gente encontrar esse detalhe no escuro. No escuro. Que é um outro desafio. É um outro desafio. Imagine para quem tem visual, né? Deficiência visual. Então eu acho que para eles é mais fácil. A gente tem que dizer isso que é mais fácil. Ô Rai, entra nessa questão social da viabilidade urbana em São Paulo. Você acha que a peça, o trabalho hoje dos ministrais influencia em qual sentido? Você como cadeirante hoje. Hoje você anda de veículo adaptado, mas no geral, qual é o viés social que a peça traz hoje a reflexão para a sociedade, não só para São Paulo, mas no âmbito nacional para todo o país? A oficina dos ministrais, assim, por mais que não seja um trabalho exatamente social, só social, mas assim, ele trouxe muita vantagem para o deficiente físico hoje em São Paulo, entendeu? Porque através da oficina dos ministrais, que teve a ideia de fazer o teatro para cadeirante, através disso surgiu o grupo, que é o Superação, o Movimento Superação, que surgiu com a galera que fazia o teatro na época, e esse Movimento Superação era assim, ele conseguiu muitas vantagens para o cadeirante, em termos de acessibilidade, então foram... E gerou debate também, gerou vários anos de passeata em São Paulo, que eles faziam todo ano o movimento mesmo para atrair a acessibilidade para a cidade, então foi uma das coisas que mais, assim, teve resultado foi essa parte do Movimento Superação que foi criado através do teatro. Então é isso, galera, vamos curtir agora um pouquinho do percurso, né, da fisioterapia, da clínica que reitava até o teatro Itaim. Agora vocês vão ver um pouquinho da entrevista de Marlon, de Evaneiros Loucos, com o diretor que vocês vão ver agora. Fala, galera da internet, hoje eu estou aqui com o Deto Montenegro, ele é um dos criadores da oficina dos menestréis, onde eles oferecem cursos de atuação para pessoas com deficiência e faz também peças teatrais, onde pessoas que são cadeirantes são grandes estrelas. Olha, na verdade, quando eu comecei esse curso, eu já comecei sem esse foco, eu já tenho esse curso desde 91, o foco não era o cadeirante, não era trabalhar com o cadeirante, o foco era trabalhar com tudo e qualquer tipo de profissional. Eu queria que a oficina fosse um local onde o aluno pudesse ter um condicionamento artístico e não uma escola profissionalizante. Um local onde você pudesse fazer o teu pilates, a tua caminhada, o teu esporte ou o teu condicionamento artístico, trabalhar com uma dinâmica de grupo, reflexo, percepção, intuição através do teatro, da música, da dança, do corpo, do ritmo, da improvisação teatral. Bom, essa era a ideia da oficina e a gente está aí desde 91 já, há um tempão, com a oficina. Em 2003, eu tive a oportunidade de conhecer uma grande amiga, Carol, Carol Cadeirante. Eu falei, pô, eram exercícios já inventados por mim, a maioria deles eu criei mesmo com essa intenção de trabalhar todo tipo de profissional no palco, não só o artista, mas eu acredito que todo mundo tem o seu lado artístico. E eu conheci a Carol e eu falei, pô, é uma oportunidade de trabalhar esse método com o Cadeirante. Daí que surgiu a ideia de trabalhar com o Cadeirante. Aí, só que eu adorei, foi muito bacana o resultado. E aí surgiu a segunda turma, a terceira, a gente está indo para o décimo terceiro ano. Caramba! E durante todos esses anos, houve algumas dificuldades que você pensou em desistir ou nunca pensou sempre que teve pobre? Olha, a dificuldade é porque a gente cobra, é um trabalho social. Hoje eu vivo de turmas regulares, onde o aluno paga uma mensalidade frequenta. No caso da turma, é um projeto social onde eu busco parceria com empresas que possam associar sua marca a esse projeto por achar que o projeto tem uma importância e um valor social. Então, eu não faço nem por caridade, mas por esse curso social que o projeto tem. E como eu já tenho outros três projetos também, porque um é só com meninos com síndrome de Down, o outro é só com meninos autistas e o outro são só com senhores e senhoras acima de 50 anos, que eu chamo projeto de maturidade. A gente tem esse festival aí no ar de quatro musicais com essas características, uma para cada grupo. Mas tudo começou com a ideia de trazer eles para o nosso mundo. Acho que a dificuldade está na parceria e artisticamente falando, acho que está no tempo e espaço. A relação de tempo e espaço para eles altera. Então, quando você leva quatro tempos para sair do palco, ele leva oito, porque ele tem que soltar aqui, virar aqui e sair para ali. Então, realmente muda um pouco. E aí, foi engraçado que em 2004 eu recebi um grupo de deficientes visuais. Na verdade, tinha um deficiente visuais e tinha um cego, porque o cego hoje é o que tem a deficiência total. E o deficiente visual, às vezes, ele enxerga parcialmente. Então, na época, eu não tinha como montar uma peça com eles. E eu juntei com o grupo dos cadeirantes. Então, hoje é um grupo mix, né? Metade cadeirantes, metade cadeirantes e alguns que são deficientes de cérebro e visuais, né? Deficientes visuais e cérebro. E aí, no caso do cego, acho que a dificuldade é a memorização da movimentação corporal, da movimentação muscular. É engraçado que, por exemplo, o cego, a Roseli, que é minha amiga, ela já nasceu assim, né? Então, ela não me enxergou. Ela consegue, você pega nela no ensaio. Eu já não pegava porque eu achava delicado você pegar. Mas tem alguns que não gostam? Quando a pessoa, quando a pessoa tem a deficiência total, é legal você pegar nele para memorizar. Mas, quando ele vê um vulto, tem alguns que enxergam um vulto aí, é mais fácil que ele consegue visualizar. E o seu irmão, seu irmão Oswaldo Montenegro, que é cantor, compositor, ator, o que ele representa para você? Tudo. Tudo? Na minha vida artística, tudo. Primeiro que Oswaldo é um grande irmão, sempre foi, meu irmão mais velho, sempre me defendeu das cagadas que eu fazia em casa. Então, é um brotherzão. Mas, além disso, foi meu mestre, foi com quem eu comecei, foi quem me ensinou, foi quem me estimulou, foi quem me incentivou. Então, além de tudo, é meu ídolo também, porque eu sou fã das poesias, dos musicais, das músicas. Então, Oswaldo tem uma importância aí, talvez, eu amo minhas duas irmãs, tenho mais duas irmãs, nós somos uma família muito, muito linda, muito amarradona, eu tenho paixão pelas minhas irmãs. Mas é que Oswaldo, ele tem uma importância também na minha carreira, né? Porque eu, eu era cria dele, eu comecei com ele, eu aprendi com ele, eu comecei varrendo palco, não sabia fazer nada. E deixa eu te perguntar, e para aquelas pessoas que ainda, infelizmente, hoje em dia, não acreditam na capacidade artística de uma pessoa com deficiência, o que você tem a dizer para eles? Qual a mensagem? Rapaz, eu acho que só, só vendo, porque eu acho que muito vem da, da, da desinformação, às vezes a pessoa não acredita, não é por maldade, é porque ela, conhece, não viu, entendeu? Então, eu acho que muito está na informação, acho que graças a Deus melhorou bastante, eu comecei com o Cadeirante há três anos, há treze, três anos atrás, pô, muito, eu já tinha a minha oficina, já tinha treze, eu tenho muita minha equipe não sabia como lidar, hoje, o pessoal, é uma coisa tão assim, normal, que eu acho que, só você, convivendo, vivendo, e assistindo, porque, as pessoas, às vezes, têm dificuldade, maldade, mas não é por maldade, eu acho que é por uma falta de formação, formação, e hoje, graças a Deus, você vê com a gente, hoje tem as parolimpedas transmitidas ao vivo, a gente tem um dos maiores centros, centros de parolímpicos, atletas parolímpicos, aqui na Imigrantes, que é fantástico, primeiro mundo, bom, eu, quando comecei, eu viajava muito com os Cadeirantes para fazer apresentação de empresa, em institutos, enfim, a gente viajava, antes tinha que subir um por um, hoje já tem um blusinho adaptado, elevadorzinho, então, só mesmo, eu acho que, as pessoas que pensam isso ainda não tiveram conhecimento, não tiveram oportunidade, informações ainda, é, por isso ficam um pouco aflitas, eu acho, ficam meio desconhecidos. E para encerrar nossa entrevista, como um bom menestrel da Idade Média, conta para a gente uma história que foi real, que te emocionou muito durante os espetáculos, os ensaios, que você sentiu bastante emoção. Ah, pô, rapaz, a gente se emociona sempre, né, porque a gente está sempre em cena, mas, é, eu gosto muito do, do poema que o meu irmão ligou, agora eu vou te contar para, para, para ilustrar, então, a sua matéria. Quando eu estava com, com os Cadeirantes já, no meu segundo ano, eu já tinha 16 Cadeirantes, eu só tinha 8 cegos em uma outra turma, e, não tinha como montar um musical com eles, aí, porque eu precisava de uma dinâmica de grupo, aí eu pensei, pô, se os Cadeirantes forem os homens do cego, e os cegos forem as pernas do Cadeirantes, eles vão andar juntos pelo palco, aí misturei as duas turmas, chamei de grupo mix, e liguei para o meu irmão, e ele escreveu um dos poemas mais emocionantes da minha vida, 5 minutos depois, ele me ligou, falou, pega o celular, aí, ele me ligou no celular, falou, escuta aí, aí começou a falar o poema que ele tinha escrito, eu vou contar para ilustrar a sua matéria, ele escreveu assim, era um poema para ser falado por um cadeirante, e, e eu vou resumir o poema, ele falava assim, que no final da brincadeira, o importante é a certeza de que a gente brincou, pelo prazer de estar vivo, de desfrutar de cheiros, fatos, barulhos e afetos, que a gente ande por aí, orgulhoso dos nossos sentimentos e alegrias, porque perfeito mesmo, só tudo junto, só uma mão não faz o aplauso, só uma boca, jamais fará o beijo, tudo junto sim, formarão a imensa risada, que quando for realmente enorme, Deus vai ouvir, e nunca mais vai se sentir sozinho, aí quando ele falou esse poema, eu me emocionei demais, foi um lance marcante na minha vida, muito obrigado, por sua participação aqui no nosso portal de comunicação, acabou de estacionar o carro aqui no mercado extra, onde fica localizado o teatro, e vamos lá para o segundo piso agora, para dar continuidade, vamos lá? vamos lá! vamos! Como vocês podem ver, a cadeira, ela é muito, muito, não é? Isso. É muito prático, claro. Então é isso, a primeira capa já está compreendo, agora vamos encontrar o restante da galera da CIA, noturnos e da continuidade de lançar a matéria. Acabando de chegar aqui no Teatro... Boa, boa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com a deusa da loucura, que vai representar essa loucura que existe nas noites paulistanas. É isso? Isso mesmo. Estamos aqui com a Ana, que é integrante também dos menestrés, da CIA noturno e eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu personagem. A gente está definindo os personagens, na verdade não chega a ser um texto, como é um musical, é um personagem de dança. Ana, como foi sua chegada nos menestrés na peça noturno? Como foi a aptidão? Você falou, eu quero participar dessa filha, eu me apaixonei, eu me encantei, foi um convite, você veio assistir a peça e surgiu esse desejo. Como foi? Como foi? Essa história é muito legal. A primeira peça que eu assisti eu tinha 18 anos foi Naturno, foi essa peça. E eu fiquei encantada, apaixonada. Só que eu não sabia que continuava todo ano, minha vida tomou outro rumo e depois... E o segundo momento veio... É, aí tinha esse grupo que tinha deficiências individuais e cadeirantes. Eu tenho deficiência individual. Então uma amiga minha mandou um convite para mim falando da peça. E eu fui sem saber que era a oficina dos menestrés. Quando eu estava fazendo os exercícios, que eu nasci na final com a música do Valdo Montenegro, que eu me lembrei que era um noturno que eu gostava tanto, falava tanto. Tem toda aquela lembrança atona. Mas mesmo assim eu não fiz o noturno. Fiquei 7 anos fazendo outras peças e sonhando com esse momento, porque a gente ia poder fazer noturno. E agora é 24 anos depois que eu tive a oportunidade de fazer. Você recorda a noturno geralmente? As músicas da peça, você fala? Peça especial, tem alguma especial? Tem uma que eu cantava pela primeira vez, porque eu nunca tinha entendido. Qual é? É... O grito dessa terra assusta, tudo que me custa caro ao coração. Eu juro que é a primeira noite no rio de tanto ouvir os caminhões. Ana, boa sorte nesse saio geral. Obrigada. Vai estrear agora dia 4 de dezembro. Isso. Eu sou o pai da Ana Laura. E quando nós estávamos vindo para cá, ela estava muito ansiosa, porque é o primeiro ensaio geral para a peça. E eu estava falando com ela. É engraçado porque você já participou, já segundo teatro seu. Por que você está tão ansiosa? Aí ela falou assim, não pai, é que eu conheço noturno desde que eu tinha 3 anos de idade. Ela está com 14. Então a gente vem acompanhando os ministérios do noturno desde que ela praticamente nasceu. 1 ano. Porque para nós foi muito importante encontrar esse teatro vinculado às pessoas deficientes. Porque nesse teatro eu consegui ver o futuro da minha filha. Porque como ela era pequenininha, quando eu cheguei aqui eu encontrei adultos deficientes. E aí aquela ansiedade de pai, né? No teatro, no elenco, nas pessoas do teatro eu consegui ver o futuro da minha filha. E eu também consegui ver o quanto era importante, desde aquela época do comecinho, a presença, o acompanhamento da família. Porque uma pessoa que não é deficiente fica muito ansiosa. Agora, um que é deficiente, ele fica muito mais. Porque a insegurança é maior. Porque entram outros fatores que não entram para as pessoas comuns. Então, o que aconteceu? Durante todo esse tempo, toda essa jornada dentro do teatro, a gente sempre esteve junto com ela e a gente também viu os outros, né? Outras famílias juntos. A sensibilidade de sentir as emoções seja mais exacerbada, né? Seja mais a flor da pele. Não que seja um motivo de... Até porque os Menestres e o Noturno é um exemplo que não é uma barreira. É um obstáculo superado. O espetáculo vai ser estreado aí de acordo. E pra mim foi assim, magnífico. Porque eu conheci os Menestres antes da minha filha nação. Ou seja, o passado encontrou com o presente e está construindo o futuro. Um futuro muito novo, muito diferente. E o que me emociona muito aqui é acompanhar minha filha nessa jornada, dar esse apoio pra ela e perceber que os Menestres antes dessa fase, ele tinha, sei lá, um volume, vamos dizer assim, um volume, uma intensidade, uma escola com seus alunos. E quando chegou essas pessoas novas que são deficientes, eu consegui ter a referência do Menestres antes e o Menestres depois. Ou seja, Menestres 1991 e Menestres 2003. E pra mim isso me emociona muito porque eu não consigo ver falta no Menestres de hoje. Pra mim, o fato da pessoa ser deficiente, ela consegue passar a mesma intensidade, a mesma mensagem, a mesma emoção daqueles que passam naquela época. Então, eu sou suspeito pra falar porque minha filha está aqui e porque eu tenho essa referência. Então, isso pra mim é uma coisa assim que me emociona muito e eu vejo que o trabalho do Deto é um negócio assim maravilhoso. Porque nessa caminhada, eu conheci muitas pessoas do elenco que se transformaram também. Principalmente com ele mesmo, sabe? De sair pra rua, de se impor, de não ter medo, de saber falar. O seu pai é o Henrique. Eu estava conversando com ele, ele estava babando, super emocionado, babão. E ele falou que na trajetória, que quando você era menor, ele já já assistiu os Menestres e aí o passado cruzou com o futuro. E agora você está atuando, dentro do palco, em noturnos. O que isso significa pra você? Ai, eu não sei explicar porque desde pequenininha eu sei que todas elas falam. Uma peça de ponta e cabeça. E eu nunca pensei que eu ia fazer porque era como as listas de sonhos, sabe? E aí está fazendo agora, é incrível. E como vai ter os testes sonhos, os Menestres, o Deto Montenegro, que é assim, é almejado pra muita gente. E você agora em 2016 vai aos palcos aí, vai ter muitos aplausos. Como é isso pra você, essa realização, esse sonho que você tem? Eu ainda estou cristã. Tudo está acontecendo, mas vai ser incrível e está tudo sendo incrível. Qual o nome dessa personagem? Não é um personagem, é um texto. Certo. Que é florzinha. E aí fala sobre a felicidade, sobre o lado criança de ser. Aquela realização, é aquele sentimento dos abstratos. Exato. Que na verdade não tem como personalizar, mas tem como sentir e transbordar com o corpo. Exato. Amor, muito obrigado. Seu pai está super emocionado. Boa sorte hoje como o primeiro ensaio geral. E obrigado. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Eu quero, minha mãe, eu estou na direita. Pode ir. Você já gostava da música dos meninos trans? Ou foi a parte dos meninos trans? Eu já adorei os CDs deles. Mas você ouviu a parte dos meninos trans? Ou já... Já conhecia. Eu não conheço. Ah, eu acho massa. Ok. Quando a Yara acabar a conclusão da cena dela, eu vou jogar fuzido. Aí a galera da deusa vai antecipar sua entrada. Então, quando eu começar... Vocês começarem a entrar, certo? Errado. Vou antecipar a entrada de vocês para facilitar. Então, o que eu vou fazer? É para a plateia olhar para lá. Quando a plateia olhar para o si, já vem vendo o tempo. Quando eu começar... Você tem mais um tempinho para dar uma ajeitadinha. Vamos ver a cena? Tudo bem? Oi? Para onde você ficava na deusa, lembra? Já pode enganar. Você já está. Você já chegou. Você está bem na sua posição. Quem vai estar com ela? Oi? Entendeu? A Nath. Entendeu? Você não ficava no meio do palco, cadê? Não tinha um negócio do braço? Aham. Eu tinha. Você já está no seu lugar. Ou seja, eu já antecipei a jogada para tudo. Aham. Tá? Vamos terminar a sua entrada. Vem comigo, Iarinha. Dá licença de pegar pela sua mão. Ó. Você vai entrar. Vamos começar o teatro. Porcelana, lua de luz, violeta, ilha de neon no céu. Eu já dei joi. Eu já dei joi. Eu já dei joi. Eu já dei joi. Eu vi joi. A razão deなção. Eu já dei joi. Batei. A gente dá um curso de água ali para os perfumes. A gente dá um curso de água ali para os perfumes. A gente dá um curso de água ali para os perfumes. A gente dá um curso de água ali para os perfumes. E a gente dá um curso de água ali para os perfumes. Olá galera do Portal Comunicação em Pauta, nós do Devanês Loucos, estamos aqui, vai iniciar agora o ensaio geral, vamos assistir um pouquinho, mas vamos prestigiar mesmo, no dia 4 de presente, para todo mundo convidado para assistir a oficina Menestrais Noturnos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma